A dona Terezinha de 61 anos sofre hoje com dois problemas. Um deles é a catarata, que a cada dia que passa se agrava mais. Hoje, a idosa mal consegue enxergar e precisa realizar uma cirurgia para corrigir o cristalino do olho. Já o outro problema, o mais grave, é uma hernia umbilical que a idosa descobriu desde quando era jovem e que se agravou na fase idosa. Tem muitos anos que ela vem sofrendo com essa hernia e agora que a gente descobriu que realmente ela precisa tirar essa hernia porque ela sofre muita dor, ela não dorme direito, nem de dia, nem de noite. Tem dia que nem comer, ela não come uma comida, ela vai mexendo com a comida e larga a comida no prato que começa a doer. Isso é muito triste, eu choro, às vezes, eu estou segurando para não chorar perto dela, correr lágrima, mas eu choro calada perto dela. Esses dias eu sentei na beira da cama e eu fui, eu, Ana, ela, ela pelejando para caçar um cantinho para virar, para poder acomodar, para ver se parava de doer. Eu não aguentei, eu comecei a chorar em roda dela. A dona Terezinha, ela é de João Pinheiro, estava morando lá. O que acontece? A dona Maria das Graças, cansada em ver a mãe nessa situação, sofrendo lá na cidade, resolveu trazer a mãe para fazer o tratamento aqui na cidade. E olha só a dificuldade, há dois meses a dona Terezinha está assim, em uma cadeira de roda, sem conseguir levantar, e todo esse volume aqui na área da barriga dela é por causa da hernia. Ela precisa de uma cirurgia que custa em média 12 mil reais e eles não têm condição. O que a senhora sente? Não consegue andar, não consegue se locomover, nem dormir direito. O que a senhora está sentindo? É a pressão alta e a dor e o sofrimento que não deixa eu dormir, sabe? E eu tenho sono, mas junto a dor e a pressão alta e vários tipos de problemas, eu não suporto dormir, não tem como eu dormir. A senhora chora bastante? Tem dia que eu choro bastante. A dona Terezinha já gastou todas as suas economias com os exames e com a ajuda que ela oferece para a filha para comprar alimentação para casa. Agora, sem dinheiro, com muita dor e sem saber o que fazer, ela clama pela ajuda da população. O PIX para doação é o CPF 0725-4872-677. Está no nome de Maria das Graças Silva. Já a conta para depósito é a Agência 1818, Operação 023. Conta 5225-5, Caixa Econômica Federal. Eu quero que ela faça o mais rápido possível, não tem condições, você vê, eu ganho salário. Eu quero fazer uma galinhada beneficente para ajudar, se tiver como fazer uma vaquinha beneficente também para ajudar, porque quanto mais rápido eu conseguir tirar ela desse sofrimento, para mim vai ser o maior presente da minha vida. Eu quero que ela faça o mais rápido possível,